Menos do que Horizonte na outra fase, Boa Viagem hoje tem um adversário duríssimo, já se enfrentaram em dois embates nessa competição Lá em Boa Viagem a equipe Quixadá venceu pelo placar de 5x2 e aqui Boa Viagem venceu por 1x0 Hoje é o Tirateima, aqui é o primeiro jogo de ida, aqui em Quixadá e o de volta lá em Boa Viagem E Boa Viagem hoje também, tem o desfalque do Anderson Titota que está jogando em Juaguaribe Mas o Galo tem as voltas aí de GB e outros jogadores e vem treinando muito forte durante toda a semana Lucas, uma promessa de um grande jogo de futsal hoje aqui, viu? Beleza! E eu vou convidar o Alex Gomes para trazer o boa noite dele, inclusive ele já está aí do lado do presidente da Liga Se quiser já conversar com o homem, meu caro Alex Gomes, viu? Viu Alex? Conversar com o homem, Cícero Martins, pode ficar à vontade, abraçar Alex Gomes, já está o quê? Já está autorizado, produção? Pode chamar ele? Então pronto, vamos lá embaixo e trazer o boa noite dele, Alex Gomes Boa noite, Alex! Boa noite, Lucas, Marcelo, Calma Guerreiro, Isaac, Ed Almeida, enfim Toda a equipe da Rede Conectados que veio até o ginásio Rinaldo Roger, aqui em Quixadá É um jogaço, válido pelo primeiro jogo das quartas de finais do 49º Intermunicipal É antes de falar com o Cícero Martins, que é presidente da Liga, é auxiliar técnico da equipe do Boa Viagem A gente vai algumas curiosidades e se eu estiver errado, que ele me corrija O Boa Viagem vem de um bom retrospecto dos últimos anos, é dentro dos intermunicipais Por exemplo, em 2017, Boa Viagem foi a final do Intermunicipal Infelizmente, ficou como vice, perdendo aí o título para a equipe de russas Já em 2019, o Boa Viagem enfrentou o Horizonte em sua casa José Assef Fares, infelizmente, empatou Nós transmitimos esse jogo Exatamente, o jogo válido pela semifinal Saiu de 1 a 1 e o regulamento favoreceu o Horizonte Essa é a terceira vez que o Boa Viagem chega às quartas de finais E dessa vez vai enfrentar a equipe de Quixadá Mas vamos falar agora com o presidente da Liga, auxiliar técnico da equipe do Boa Viagem Cícero, seja bem-vindo à Rede Conectados E eu queria saber a sua expectativa para a noite de hoje Esse jogo entre Quixadá e Boa Viagem Boa noite para você, meu caro Alex, o pessoal da Rede Conectados Em primeira mão, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo A cobertura dos jogos do Boa Viagem São os únicos e isso eu não posso deixar de falar aqui E agradecer em nome de todos os Boa Viagenses Em nome de todos os que fazem o Futsal Boa Viagenses Da Liga, enfim Porque todo mundo nesse momento está ligado lá em Boa Viagem No interior, na sede, acompanhando através dessas belas imagens Da Rede Conectados e desses amigos aí Desses profissionais que vieram até aqui Como você falou aí, esse retrospecto é muito bom E para quem não conhecia o histórico do Boa Viagem Futsal Está aí, é um pouco do histórico do Boa Viagem Futsal Que vem desde o União Futsal E hoje é um duelo de gigantes Não resta dúvida, não é à toa que o Boa Viagem chegou aí Nessa fase, juntamente com a equipe de Quixadá Haja vista que a gente já jogou com o Quixadá na primeira fase Então é um duelo de gigantes A expectativa é das melhores Porque eu sou barrista, eu gosto do Futsal Boa Viagenses Para quem fala que não existe Futsal, Boa Viagem tem sim Futsal e de bom nível, de alto técnico realmente Uma técnica muito boa Então hoje vamos para cima e com certeza levar a vitória para casa Nos últimos dois embates entre Quixadá e Boa Viagem Boa Viagem e Quixadá foram duas surpresas Porque Boa Viagem perdeu em casa de 5 a 2 Mas ao vir aqui, o Rinaldo Roger venceu a forte equipe de Quixadá Pelo placar de 1 a 0 Hoje a equipe vai jogar com alguns desfalques Não é isso, Cícero? Fabrício, Michel, Titota, Vinícius Esses jogadores, qual o motivo deles não estarem presentes hoje Nas quatro linhas? O motivo é que está no departamento médico O Michel fez uma cirurgia Acho que não joga mais nessa temporada O Vinícius também está no departamento médico Enfim, o pessoal que realmente estão nesse departamento médico Infelizmente não veio Mas nós temos jogador a nível, tecnicamente Para que nós possamos fazer o jogo hoje Aí estão as palavras do Cícero Ele que é presidente da Liga Boa Viagem E também auxiliar técnico da equipe do Boa Viagem Daqui a pouquinho mais informações Beleza, o amigo internauta está vendo a forrosada aí Porque na realidade está tendo uma passeada política aqui Próximo à quadra, né? A concentração inclusive foi aqui, próximo à quadra Com certeza o amigo internauta está escutando aí esse barulho E eu acho que a arbitragem da federação deve entrar em contato, né? Lucas? Oi? Falando em arbitragem Deixa eu te trazer aqui o delegado da partida Que é o Luiz Carlos Madeiro É o primeiro árbitro, Anderson Lima O segundo, Wanderson Marques O anotador é Helder Barros E no cronômetro, Leonardo Soares Essa equipe de arbitragem para este grande jogo Valido pelas quartas de finais do 49º Intermunicipal E o nosso Boa Viagem, Alex? Você já tem aí? Tem sim Mais uma vez? Ou você já repassou? Não, não passei Só em Fornes Só em Fornes Pois vamos Completinho agora? Vamos lá, boa viagem Vem com Iago Vale destacar novamente Que os jogadores Fabrício Michel, Titota, Vinícius Estão no DM No departamento médico Técnico Rui Vieira Auxiliar Ricardo E Cícero Massagista Leonardo Muito bem, meu caro Alex Gomes E o jogo já bastante atrasado A previsão era para começar Às 8 horas da noite Mas a equipe do Boa Viagem não chegou Chegou um pouco atrasada E agora A arbitragem está aguardando aí A entrada de ambas A equipe aqui dentro de quadra Exatamente, muito barulho também Nos arredores Como você mesmo destacou Está havendo ali uma carreata política Um determinado candidato Ao governo E eu acredito que os árbitros Já estão conversando Acerca deste movimento Se vai ou não atrapalhar Aqui o jogo Eu já tenho aqui a equipe de Quixadá Do técnico Jair Nogueira Estraga aí para a gente Jair Nogueira Vem com o Quixadá Futsal Goleiro 1, Gabriel 3, Netinho 4, Dom 5, Kiki 6, Jeivin A disposição no banco Tem o 7, Matheus 8, Darça 9, Alisson 10, Romário 11, Rondinelli 12, Tafarel 13, Luquinhas 14, Botinho E Rodrigo É o número 2 Também goleiro Essa é a equipe do técnico Jair Nogueira É a equipe de casa É a equipe do Quixadá Futsal Muito bem meu caro Alex Gomes E nesse momento a gente vê a chegada e a entrada da equipe do Quixadá A equipe do Quixadá com seu uniforme azul Ou seja, Boa Viagem deve vir aí com seu uniforme de número 3 Uniforme verde Que inclusive é doado aí pela Agility Com a parceria, né? Com a Agility Telecom Internet Fibra Ótica Com qualidade e velocidade Agility Telecom Marcelo Messi Alex disse o time do Boa Viagem Com alguns desfalques Entre eles O Michel Vinícius Fabrício E o Anderson Titota Mas há bons jogadores aí Apostos para surpir Essas faltas? Isso Justamente Renatil e Cauê Treinaram muito bem Durante toda a semana Vem numa evolução constante E são jogadores que quando entraram Deram conta do recado, né? Hoje perdemos o grande jogador Que é o Titota Que está jogando em São José do Juaguarib Mas tanto o Renatinho Como o próprio Cauê Até o Juan, né? Pode entrar aí E fazer muito bem a função do Anderson Titota Pois é Vamos aguardar então A equipe do Boa Viagem Como vai se comportar na partida E você vendo No detalhe A foto oficial dos jogadores Do Boa Viagem No ponto da preparação aqui Direto da Do município de Quixadá Agora vai ter a foto oficial Da partida Para a Federação Cearense Jogadores se preparando E o Alex Gomes Vai ficar à vontade aí Para intervir Para conversar com os jogadores Após a foto Oficial da partida A gente registra a presença Do secretário de esportes O Renato Cavalho Presente Veio com o time, né? O novo secretário de esportes Aí pelos próximos quatro meses Renato Cavalho Veio prestigiado de perto Ele que é um amante do futsal O Renato Cavalho Contribui muito com o futsal Alex Gomes É contigo Eu tenho informação importante Falava do técnico Jair Nogueira Deixa eu tentar conversar Com ele rapidinho Além de técnico Da equipe do Quixadá A gente descobriu Que ele também É o secretário de esportes É o Quixadá avançando Passou pela forte equipe De Horizonte E hoje Mais uma vez Joga contra a Boa Viagem O que esperar desse jogo? Boa noite Seja bem-vindo A Rede Conectados Boa noite Toda a Rede Como você falou, né? Fomos pego de surpresa No início da semana Em virtude do Secretário titular Ter que assumir As novas funções Na gestão E eu por já estar Exercendo a função De coordenador Acabei que Suprindo essa Essa necessidade Com relação ao futsal A gente sabe que Quando joga um Boa Viagem Sempre é jogão Foi assim O jogo da fase lá O jogo daqui E agora mais dois jogos Aí previstos E respeitando Mas também Impondo a nossa forma De jogar Esperamos que realmente Sejam os merecedores Do bom resultado Aí estão as palavras Do secretário técnico Jair Nogueira Da equipe Do Quixadá Deixa eu conversar também Com o secretário de esportes Do município De Boa Viagem Deixa eu dar uma olhada Onde ele está É o Renato Carvalho Ele estava aqui por perto Já saiu De lado ou de lado Já achei Ele que se tornou técnico O secretário recente Sumiu No lugar do Cícero Soares Que agora É vereador Por quatro meses Vou falar com o Renato Carvalho Secretário O secretário Renato Isso Já foi jogador Da equipe Do Boa Viagem É desportista Do nosso município E agora secretário Boa noite Saber o que você espera A sua expectativa Para o jogo de hoje Essas quartas de final Do Quixadá E Boa Viagem Boa noite Seja bem-vindo A Rede Conectados Boa noite Boa noite Aos amigos Da Rede Conectados Aos Boa Viajeiros Que estão lá Em Boa Viagem Torcendo pelo nosso Boa Viagem Futsal É uma partida Muito complicada Aqui o Quixadá É uma equipe Muito difícil Não está à toa Numa semifinal Mas o Boa Viagem Está bem preparado Foi a equipe Que fez a melhor campanha Na primeira fase A expectativa Da equipe Dos torcedores De todos nós Que viemos até aqui Que já dá É sair daqui Com resultado positivo E pode ter certeza Absoluta disso O time está muito bem treinado E vai dar o seu melhor E quem sabe Levar um resultado aqui Bom para decidir Nos nossos domínios As das palavras Do secretário de esportes Renato Carvalho Aproveitar O Johnny Maciel Também está aqui Ao nosso lado Ele que Deu as cores Do Boa Viagem O profissional Campo Não é isso E é desportista E está sempre Apoiando também A equipe de futsal Johnny Boa Viagem Jogou contra O Quixadá Em sua casa Infelizmente perdeu De 5 a 2 Mas surpreendeu Aqui Na casa deles Por 1 a 0 Hoje o Boa Viagem Tem mais uma chance De surpreender E levar lá A vantagem Para a sua casa José Cefares O que a gente pode esperar Desse show Desse espetáculo De hoje à noite Boa noite Seja bem vindo A Rede Conectados Boa noite Alex Aos amigos aí Da Rede Conectados Vou viajar ao longo Do campeonato Mostrando a sua força Fora dos seus domínios Foi na Itatira Onde mostrou Sua primeira vitória Fora de casa Foi aqui Quixadá E hoje Temos mais uma chance De sair daqui Com um bom resultado Para a gente Conseguir a classificação Do nosso ginásio Está aí Agradeço a sua participação É com você aí de cima Lucas Já vai começar Beleza Beleza Já vai começar A emoção aqui No município De Quixadá E a gente Pronto e preparado Para trazer as emoções Para você aqui Pela Rede Conectados O Cícero Martins Já conversou com a gente Agora ele está aqui Do nosso lado Também vai comentar Ao decorrer da partida E vamos lá Alô, torcedor Vai começar a emoção No pulsar no seu coração E você vem com a gente E começa Está valendo É quartas de final Vai Vamos lá A equipe do Quixadá Com a saída de bola E você ligado aqui Com a nossa transmissão Vem trabalhando A jogada por aqui Dassa Já fez o toque Para Dom Dom fez a jogada Lá para o outro lado São os primeiros instantes De partida E você vem com a gente No sozão da rede Conectados Veio toque da bola Do Quixadá Veio e a saída errada Da equipe Do Quixadá A saída de bola É a favor da equipe Do Boa Viagem Na realidade é tiro de lateral Aqui pelo lado direito De ataque O jogador Vitor Levantou a número 2 Dizendo que é a jogada Número 2 Vitor Fez o toque lá Para o Braguinha Braguinha Procurou o Vitor Por ali Passou da área Do meio Da quadro Vai chegando Queixadá Agora Olha o chute Passa A esquerda O chute Do A esquerda Do Iago O chute Do caniseta Número 14 Botinho Alexi Claro O amigo Eternal Está acompanhando Super replay Da rede Conectados Exatamente Botinho Aqui Livre Pela ponta Esquerda Finalizou Mas o goleiro Esticou a perna E passou ali No canto esquerdo Foi para fora E a bola De posse Do Boa Viagem Abraçar Nosso amigo Leonardo Léo Está acompanhando A gente Lá na diretoria Bar No Youtube Você também pode Acompanhar Na sua telão Na transmissão Da rede Conectados Através Do Youtube Bote aí Na sua TV Lá vem Equipe do Quixadar Botinho de novo Fez o passe Lá para o outro lado Equipe do Quixadar Nos primeiros instantes Com a parte de bola O chute Do Dom A bola sobe Passa por cima Do Iago Niciótica A sua forma de ver melhor Todas as sextas-feiras Tem consulta Para você E a Niciótica Facilita aí Senhoras e senhores A Niciótica Facilita A O seu pagamento Aí Da sua armação Da sua consulta Enfim Entre em contato Com todo o pessoal Lá da Niciótica Olha a jogada Do Boa Viagem Foi Forte ali Braguinha Não conseguiu alcançar Goleiro Bola O Jaqueta De número 2 Rodrigo Júnior Consegue acompanhar A nossa transmissão Da rede Conectados Vem tocando a bola O Quixadar A gente abraça também BV Esportes BV Esportes Com a gente Grande abraço Irlando Gadelha Vem o Quixadar Passa errado Braguinha Na disputa Tá com ela Recuou um pouco Para Tibica Tibica procurou Vitinho Um aqui pela direita Vitinho Lá pro outro lado Para o Bruno Braga Olha o Tibica E o chute Chute não Calcanhar E que golaço GOOOOOOOL DO GALO O BRABO TEM NOME TIBICA E que golaço Que passio Que gol foi esse Alex Que golaço Na honra Com muita tática Tibica se posicionou Na frente do goleiro Dentro do gol Não esperava Recebeu a bola De Bruno Braga E com toque sutil De calcanhar Tira do goleirão Do Quixadar E mandou pro fundo do gol Agora a Boa Viagem Tem um Quixadar Tem zero Que toque Um fenomenal Hein Meu querido Marcelo Mestre Eu me equivoquei Dizendo que foi chute Mas na realidade Foi um toquezinho Olha o chute Da equipe do Quixadar Chegou o cabeceiro Iago Sensacional Sensacional Defesa do goleiro Da equipe do Boa Viagem Iago Já já Marcelo Mestre Comenta que é um gol Porque vê um Quixadar Na saída de bola Ali lá do outro lado No tiro de canto Ganhou agora Tiro de lateral É o equipe do Quixadar Você ligado com a gente Aqui pela rede Conectados do meu Brasil Um abraço pra você Que está em nossas redes sociais Me tocando a bola Quixadar Evitou ali O 17 Praguinha Que bolaço Hein Marcelo Mestre Saindo bem Boa Viagem É Boa Viagem Pronto Boa Viagem Começou bem Aproveitar e mandar Um abraço Ao nosso querido Valdemir Lima Da Jurandir Construções Também apoia nessa live É O gol do Tibica Foi simplesmente aquela jogada Que o futsal exige É o último recurso Você vê O Tibica tinha pouco espaço Ali Ele poderia ter dominado A bola Pra fazer o papel de pivô Mas ele usou Apenas o curto espaço Que ele tinha ali E fez Uma obra-prima Isso não é um gol É uma obra-prima Lucas Wendel Pois é Eu cansei de ver aqui No nosso replay Viu Porque realmente Foi uma jogada Espetacular Sensacional E é tiro de canto Pra equipe do Quixadar Olha o chute Iago mais uma vez Faz uma super defesa O goleiro da equipe Do Boa Viagem Hein Alex E que defesaço O atleta número 5 Da equipe de Quixadar Kiki Não quis saber da distância Finalizou com muita força E foi buscar O Iago Lá vai com a bola Olha o chute Sem perigo algum Para a defensiva Para o goleiro Iago Cícero Martins Boa Viagem Saiu bem Com esse toquinho precioso Do Tibica Do Tibica Hein Segura aí Porque vem Vitor Vitor fez um toque Pro Braguinha Foi Pra trás um pouco O Braguinha não conseguiu Alcançar na volta Olha Quase se atrapalhava ali Lá vem Quixadar Recua a bola um pouco Acabou mais a jogada Vai trabalhando No tic-toc Olha o chute Travado Soltou Iago e o chute Gol Gol Do Quixadar O brabo tem nome Quique É o jaqueta de número 5 Num tic-tac Não vai e vem E o gol saiu Alex E que tic-tac Recebeu o goleiro Iago Na primeira defesa Mas Quique Estava no canto direito Finalizou Jogou pro fundo do gol Agora Boa Viagem tem um Quixadar também tem um Mas o Cícero Martins Eu ia trazer você pra comentar Sobre o gol do Boa Viagem Mas agora eu quero que você Comenta também O gol do Quixadar Ô Lucas Eu falava no início Da transmissão Com o nosso companheiro Com o nosso companheiro Alex Que seria um jogo De gigantes Como você tá observando Os internautas Que estão nos acompanhando E observando muito bem isso Você vê que o Boa Viagem Chegou com uma certa facilidade E foi aquilo que o professor Rui Pediu ali na pré-eleção Mas o Quixadar também Usando as suas artimanhas E claro Obviamente Aquilo que sabe fazer Chegou Aí o gol do empate Então Vai ser Do início Até o fim Um duelo de gigante Um jogo realmente De Deixar o neva flor da pele Meu caro Marcelo Porque Não é à toa Que essas duas equipes Chegaram A essa terceira fase Do intermunicipal Você sabe que Boa Viagem Já jogou com o Quixadar Perdeu em casa E venceu aqui Dentro dos domínios De Quixadar E eu digo e repito É um duelo de gigantes E vem o Quixadar de novo O time Que evita a jogada Hein Marcelo Messi Gol do Quixadar É Kiki Não pode dar espaço Para o Quixadar Esse nome é conhecido Essa perinha esquerda dele Já jogou pelos galados Para a nossa querida liga Boa Verde Já jogou pelo Pop Mel Outras grandes equipes É bom de bola Viu Kiki Inclusive o Dom Também teve jogando Lá pelo Babassu Goleiro Rodrigo Essa equipe do Quixadar É uma excelente equipe Não é à toa Que eliminou Uma das candidatas Ao título Que é Horizonte Na casa de Horizonte Que a gente vai ver O mais puro futsal Como o Cícero Martins falou Qualquer espaço Que você der Para qualquer jogador Do Quixadar Ou qualquer jogador Do Boa Viagem Vai ser Vai ser um embate Vai ser gols Aí a noite toda Viu Lucas Wendel Lá vem a equipe Do Boa Viagem Vem trabalhando Vem tocando a bola E o Quixadar Agora recuperou Lá vem a jogada Do Quixadar Mais uma vez Perigoso Passa à esquerda Do goleiro Da equipe Do Boa Viagem Iago Iago já saiu Aqui com o Vitor O Vitor O Vitinho Tá com ela Camiseta número 8 O Vitor Fez a jogada Para o Bruno Braga Foi muito forte Para o Vitor Eu não sei Mas eu tô percebendo Marcelo Messi A equipe do Boa Viagem Com muitos toques Errado E a gente observa Que é uma quadra Muito boa essa Será que tão errando Aí os cálculos Já já vão ser isso Porque vem chegando Vai pintar mais um Passa à esquerda Recebeu a bola Botinho Na cara do gol E finalizou A esquerda Do goleiro Iago Exatamente Kiki escapou Pela ponta direita Tocou para Botinho Que chutou E finalizou Mais uma vez No canto esquerdo De Iago Ali trazendo Perigo ao Boa Viagem Lucas Quero trazer Um destaque Para você Opa Kixadá já finalizou Nove vezes Já? Nove vezes Agora? Em toda competição Neste primeiro tempo E Boa Viagem Apenas Uma vez Que foi a que resultou No gol Vala Jesus Oito finalizações Para o Kixadá Nove Nove para o Kixadá E uma para o Boa Viagem Viu? Isso é preocupante Larrém Kixadá de novo Olha o chute Cravado no convito Viu Marcelo Mestre? Oito Nove Finalizações do Kixadá E uma do Boa Viagem Que foi do gol Só nesses primeiros Distantes de partida Isso aí O Boa Viagem Tem que começar Assim por no jogo Marcar Já já você Comenta por que Vem chute Pode falar A famosa zona alta E não Não deixar o Donho Kiki Sempre livre o Donho Kiki Para trocar os passos E essa quadra é grande E dá muito espaço Por isso a equipe De Kixadá está atacando muito E olha ali Vem tocando Vem articulando a bola A equipe Do Kixadá Olha o passo errado Vai Braguinha Na velocidade Braguinha Santa sepou O adversário Visão marcou Falta Falta de ataque Falta do Braguinha Lá vem o Kixadá agora Em busca de marcar O seu segundo gol Fez a jogada por aqui Com É o próprio Kiki Está com ela Vem sobrando agora Passa errado Vai travado Por ali Passou por um Bola voltou Para o Braguinha Para o Vitor Está procurando quem Vai tocar para quem Boa Viagem Bola recuperada Pelo Kixadá Kiki Jaqueta número 5 Está com ela Kiki Foi o autor do gol Da equipe Do Kixadá Procurou quem Kiki Achou ali O botinho Tentou fazer A tabela Bola tomada Pelo Boa Viagem Vai Bruno Braga Bruno Braga ali Quase no meio de quadra Procurou aqui A direita O jogador Camiseta número 4 Do Boa Viagem Vem trabalhando Vem tocando a bola Chegou por ali O chute Travado Oi É Mais um destaque Até o momento Apenas Uma falta Durante Esse primeiro tempo Uma falta Apenas uma falta Beleza então Meu caro Meu caro Alex Gomes Vem tocando a bola A equipe Do Boa Viagem Dono Braga Fez o passo Por ser ligado com a gente Aqui em nossa transmissão Lá do outro lado Tem Vitor Vitor procurou Braguinha Braguinha Na marcação Do jogador adversário Vai na disputa Quem levou a melhor Kixadá E acabou E acabou marcando a falta O jogador Braguinha Falta a favor Do Kixadá Kiki Ali pela ponta direita Da sua defesa Acabou sendo tocado Por Braguinha Ficou na bronca Quem queria o cartão Beleza Já estamos com 11 minutos No tempo corrido Já já Alex Gomes Vai nos informar Como é que está No tempo parado No tempo Marcado pela Federação Cearense de Futsal 1 a 1 a partida Olha o goleiro Rodrigo Júnior Tentou fazer a jogada Não sei pra que ele quis tocar Marcelo Messi E a turma Que está aí na resenha A companhia da nossa transmissão Marcelo Show de bola Lucas Aproveitando aqui Essa galera especial Aqui do Youtube Acompanhando aqui a live Nosso querido Cleiton Lanches O Anderson Eletricista Aqui o Rui Vieira Rui também Aqui acompanhando Aqui no Youtube também E aqui a minha mãe Rapaz A dona neta Também acompanhando O jogo do Galo Viu Lucas E olha o Kixadá Um abraço pra sua mãe Toda a turma do bairro Nossa Senhora de Fátima Vem dominando a equipe Do Kixadá Vem dominando não Vem chegando Vem trabalhando O toque de bola agora Procura a camiseta número 10 Vai chutar Quis carimbar Foi um chute Vem Alex Na verdade ele puxou pra chutar E acabou acertando ali O vácuo muito longe Do gol O chute aí do Romário Da equipe de Kixadá Você falou do Rui Ô Marcelo O próprio Rui Tá assistindo o jogo Porque tem um replay Tem um show de replay Da rede conectados Então Ele tira alguma dúvida Viu Eu tô achando Que hoje O GB Deita e rola Viu Alex tá achando Que hoje O GB Deita e rola Você também tá com Tá com o Alex Nessa Marcelo É Vamos precisar do GB Mais do que nunca Até porque essa quadra é grande E exige o espaço Ele técnico A Boa Viagem tem que atacar mais Lá vai Bruno Braga Bruno Braga O capitão da equipe Do Boa Viagem Bruno Braga Jaqueta número 10 E a bola por último Tocada foi pelo próprio Bruno Braga De acordo com a vidragem Então Quixadá com a aposta de bola Rodrigo Júnior Chamou Chamou alguém Pra tocar Já abriu a jogada Aqui com a jaqueta Número 7 Matheus Matheus Já fez o toque Para Kiki Lá do outro lado Vem chegando A equipe do Quixadá Vem tocando aqui ainda Da sua parte defensiva A bola vai passando Do meio de quadra Não passou O GB Caiu Sofreu Falta Falta no GB Rabisqueiro E rabiscou a falta Recebeu ali O empurrão Do Romano Equipe de Quixadá Aqui pela ponta direita Do ataque Falta a favor Do Boa Viagem Lembrando que ainda Está contra Que hora é? Lucas Eu quero aproveitar O momento E parabenizar A atleta da equipe Do Boa Viagem Da equipe feminina Lorena Lorena Feliz aniversário Lorena Que Deus te abençoe Um abraço Parabéns Lorena Marcelo conhece Muitos anos de vida Você conhece Não é Marcelo? Conheço muito bem Tanto ela Como o pai dela O pai dela Simplesmente ganhou O título Municipal Tanto em Boa Viagem Vai ter vaquejada Lá viu? Amanhã Contra Santa Quitéria Vocês conhecem Julio César E amanhã tem vaquejada Para comemorar É da família dela A vaquejada A vaquejada Da família dela Muito bem Muito bem E lá vai Vamos lá Arrembo a viagem Bruno Braga Deixou a bola Vitor Está com ela O que foi que Marcou ali? Nove minutos Jogados Nove minutos Jogado E quatorze e cinquenta No meu No tempo corrido É Muito bem Juiz Mandou voltar Jogado Eu não entendi não Você entendeu Alex? Isso aí Infelizmente Eu não estava par do lance Estava anotando aqui o tempo Para mandar os parabéns Da Lorena Ah ok Tranquilo então Iniciou a sua fama De ver melhor Prefeitura Municipal De boa viagem Ainda está ocorrendo A Expo Boa Daqui a pouquinho Após as vinte e duas horas Tem a festa de encerramento Da Expo Boa A entrada é apenas Um quilo de alimento Tem o Israel Salles Forró Real E os bons de forró Lá vem queixada Marcou falta De ataque Alguém foi reclamar Vai amarelar Não Pediu só para Repor no local certo Repor no local certo Da falta Expo Boa Ainda está acontecendo Desde ontem Houve a cavalgada de abertura E aí houve exposições De animais Teve também Garantia de recursos Em parceria da prefeitura Com o banco Prefeitura Municipal De boa viagem Abraço Prefeito Regis Fabiola Fernando Bezerra O IEC pegou a bola Estava ali no aperto Colocou para a lateral Exatamente É a tirada de segurança Para quem atrapalhar Se pode ajudar Não pensou duas vezes O goleiro Iago Agora é queixada Após de bola Tiro de lateral Para a equipe do queixada Tentou chutar Chutou em cima Do jogador Juan Tem Juan, Renatinho Júnior e GB É o quarteto Da equipe do Galo Um abraço Meu amigo Thiago Silva Da barbearia News Estilos Lá vem Luan Juan na velocidade Fez o toque Com o Braguinha Braguinha Acabou ficando fácil Para o goleiro Rodrigo Júnior Do queixada E trabalhando agora Após de bola Queixada Mateus Por aqui Do lado esquerdo De ataque De ataque Mateus O Juan está na marcação Fez a jogada Lá para o outro lado Devolveu a bola O Romário Para o Mateus Mateus Deixou a bola Juan procurou alguém Tentou fazer o passo Para o GB Se atrapalhou Agora vem o toque O chute Defendeu O Iago Vai ver queixada De novo O poste de bola Deixou sair Porque a poste de bola É favorável Aqui por queixada Tiro de lateral Já cobrado Nisso Ótica A sua forma De ver melhor Já já Você dá um giro Aí Marcelo Um abraço pelos comentários Nosso Facebook Lembrando que a Rede Conectados É o maior conglomerado De emissoras Transmitindo para você As emoções Do que acontece No futebol No esporte Boa Viagem Vimos até que Já dá E somos a única Equipe esportiva A estar acompanhando Todos os jogos Do Boa Viagem Já foi 13 Viu 13 Já foram 13 jogos Até aqui A Rede Conectados Exclusivo Acompanhando E mostrando Para você As emoções Sim Disse exclusivo Repita Exclusivo Ok Me senti Jovem Pan Agora Viu Vem a equipe Do Quixadá Na batalha Na luta ali Tafarel Vai que é tua Tafarel Não é tua não Lá do outro lado Vem trabalhando Quixadá Faz o toque Novamente Para ele Tafarel Já fez O toque Para o jaqueta Número 10 Romário Romário Para o Tá com ela Já fez o toque Lá do outro lado E a bola Vai sobrando Para aquele do Boa Viagem E a galera Aí nas nossas redes sociais Hein 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 Marcelo Messi Isso aí A Nath Disse que o jogo O gol do Boa Viagem Foi um golaço O Cabe Júnior Também está acompanhando Aqui a live O Nivelto Marcel Bruno Andrade Lá na Ipiranga A dona Osmarina Santos Rapaz Essa é férias lá Do livramento Também acompanha na live O Erivaldo Al Está dizendo Ombora Bill Você conhece o Bill Lucas Eu conheço o filho do Bill Eu conheço a tia E tu Lucas Eu conheço também O filho do Bill Rui Anderson Na verdade eu até conheço o Bill Lá de Cajazeiras É Primo da Janete Eu não mandei ainda para ele Mas vou mandar Ombora Bill Pedido de tempo Para a equipe De Quixadá Técnico E secretário Jair Nogueira Alex Tem um carregador Bem aí nessa mochila marrom Onde você está E um dos bolsos Traga para cá O carregador Só um carregador Eu queria ter Obrigado Alex Beleza Então amigo Internacional Está acompanhando A nossa transmissão Da rede Conectados Melhor ou certo Pelo duvidoso Partida retomada Após o pedido De tempo Aqui para A equipe Quem pede o tempo Foi uma boa viagem Então a gente aguarda Partida Você é recomeçada Trazer o detalhe Oi Trazer o detalhe Pois traga É que está chegando agora A equipe do Boa Viagem Começou vencendo Com gol de calcanhar Do Tibica Em um toque Do Bruno Braga E o Quixadá Empatou com o Kiki Vem o Quixadá O chute É tiro de canto Para o Quixadá Após o chute Do Jaqueta Número 7 Alex Gomes O Matheus Já já você traz Um detalhe Pediu para parar Mandou o Rui Voltar para o seu lugar É porque tem um limite De área técnica ali Essas duas linhas brancas Elas devem ser respeitadas Ele chegou bem próximo Ao atleta de Quixadá O Matheus Que está ali na cobrança Do escanteio Muito bem Lá vai Matheus Para a cobrança do escanteio Chutou Teve desvio Da equipe do Boa Viagem Tentou trabalhar o toque Quase mataram ali O jogador Renatinho Viu O toque corrido ali Ele trabalha agora Vitor Jaqueta número 8 Vitor Lá do outro lado Procurou Bruno Braga Bruno Braga Tentou fazer a fita Fez Mas não alcançou Adiantou a bola demais Em Alex Adiantou sim Tentou escapar pela ponta Esquerda A bola saiu de posse Da equipe do Quixadá Olha o toque do Quixadá Cabeceou por ali Para ninguém Já é em posse de bola A equipe Do Boa Viagem Bruno Braguinha Deu certo A jogada O chute cruz Cruzado Perigo 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 Hein Alex Muito perigo Por ali Braga Pela ponta esquerda Chute cruzado Chegava Renatinho Mas não teve a felicidade De encostar na bola Essa é a quarta finalização Do Boa Viagem Pois é meus amigos Quarta finalização Do Boa Viagem Já já vou pedir mais uma vez Marcelo Mestre Para dar o giro Nos nossos patrocinadores Porque vem Quixadá Bola tomada Pode ser agora Vai Boa Viagem Vai para cima Braguinha Fez a jogada Para o Bruno Braga Faltou pouco Faltou pouco Para o jogador Bruno Braga O Braguinha Alcançar a bola Vamos lá É primeiro tempo De partida Chegou no chute E teve desvio No meio do caminho Após o carrinho Do camiseta Número 11 O Rondinelli E é tiro de lateral Para o Galo Alex Boa Viagem Mais uma tentativa De buscar o gol Bruno Braga Ali próximo do meio Da quadra Chutou E desviou No jogador De Quixadá Bruno Braga Levantou a bola Para o Vito De primeira Vito Defendeu Sem soltar a bola O goleiro Rodrigo Já procurou A jogada Lançamento Direto por ali Foi evitada a bola Sai e deixou a bola Para o Boa Viagem Vai trabalhando Lá do outro lado Tentou fazer a jogada Renatinho Sofreu falta Falta no Renatinho Alex Renatinho Sem se intimidar Muita categoria Meteu o chapéu No atleta Do Quixadá E ele jogou Ali na falta E pode ser agora Olha o toque Fez o chute Para fora Linda jogada Linda Tabelinha Tem Braguinha E Renatinho E Renatinho Finalizou chutando A direita Do goleiro Rodrigo Da equipe Do Quixadá Alex Já você detalha Porque lá Renatinho Oito finalizações Está faltando Só o gol É isso aí Eu estava percebendo Aqui Boa Viagem Tem que marcar O Quixi Não deixar o Quixi Construir as jogadas E aproveitar E mandar um abraço A nosso querido Alphabest O grande Marcos Bola agora É para a equipe Do Quixi Vem Quixadá Vem Quixi Vem Quixadá Vem Tocando a bola Vou ser ligado Em nossa rede De conectados Jogada lá Do outro lado Você com a gente Acompanhando As emoções Fez o toque Aqui Paradão Lá para o outro lado Matheus Fez o toque Agora chegou No chute O Gizal vai marcando Tiro de canto Para a equipe Do Quixi Após o chute Do Botinho Chamou Falou Dezessete minutos Jogados Falta três minutos Danilo Silva Três minutos Para terminar Este espetáculo De primeiro tempo Onde estão empatando De um a um A equipe Do Quixi Boa Viagem Lembrando que Eu acho Mas o Marcelo Vai me corrigir Se esse jogo Sair empate Não vai dar em nada A decisão De empate Seria só No segundo jogo Do jogo da volta Que é próximo sábado Na Boa Viagem Olha o chute Vem chegando Defendeu Iago No segundo lance Isolou a bola O jogador Do Quixadá Alex Iago na defesa Forçada Defendeu A bola sobrou Para Botinho Quatorze Do Quixadá Que finalizou Por cima Por pouco Não marca o segundo gol De Quixadá Cícero Martins Já estamos aí Nos aproximando Aos dezoito minutos O Cícero Martins Que acompanha Praticamente Todos os dias O treino do Boa Viagem Esse Boa Viagem Que está em quadro É aquele que treinou A semana toda Se preparando Para essa partida Obviamente que não Lucas A gente tem Alguns desfalques Mas Como eu falei É um jogo pegado Um jogo pegado Claro que O Boa Viagem Treinou bem Inclusive Essas jogadas Que Marcelo acabou De comentar Em relação Ao O Kiki Ali no setor direito O Rui Treinou bastante Porque já sabe Como é que funciona Aqui A equipe do Quixadá Mas Infelizmente Está tendo essa dificuldade Da equipe do Boa Viagem Começou a errar passes Mas teve uma melhorada Inclusive os números Que o Alex Mostrou aí De chegar ao gol Já mostra A melhorada que deu Da marcação Mas precisa melhorar muito Em relação a essa jogada Do Kiki ali No setor direito Então é isso Que a gente espera E essa outra coisa De perder tanto passo Pelo amor de Deus Agora sim Pedido de tempo Do Jair Nogueira Técnico da equipe Do Quixadá Pronto Treinador Jair Nos finais Né Alex Pedido de tempo Exatamente Faltando poucos minutos Para terminar Ele fez o pedido de tempo Para tentar chegar Mais uma vez No destaque De Danilo Silva Ali no jogo No campo de ataque Da equipe do Boa Viagem Já são 14 finalizações Da equipe De Quixadá E 9 Finalizações Da equipe De Boa Viagem É Eu vou lhe contar Uma coisa Transmitir jogo Todo mundo transmite Uma transmissão Bem feita Com essa Com toda estratégica Com replay É difícil De você se encontrar Encontrar Viu Meu presidente De Liga Boa Viagência Vou lhe contar Viu Eu quero até destacar Lucas Que a contagem Das finalizações São jogadas perigosas Que vão diretamente Ao gol Ou pela defesa Do goleiro Não aqueles chutões Que vão para cima Ou lá para o tiro De campo Tá bom Beleza Vem tocando a bola Vai chegando A equipe do Quixadá Dá um chute Travado Sem perigo algum Para a equipe Do Boa Viagem Iago vai fazer A saída de bola Vamos lá Vitor Braguinha Para Vitor Aqui na área penal Vitor fez o passo Errado Vem lá de trás Renatinho Tenta recuperar a bola Agora é Boa Viagem Pode ser o jogo O lance da última Partida E agora o chute Podia ser o último lance Desse primeiro tempo Mas ainda não é E o juizão parou Que foi Que houve aí Alex Renatinho Um céu na cara do gol Depois de receber Finalizou Tive a impressão Que desviou no goleiro De Quixadá Após a trave Refastou Ele pediu para reparar E colocar no local Dela Beleza então E vem trabalhando A equipe do Quixadá Aqui na sua parte defensiva Fez o toque Toque errado Braguinha Tacou ela na velocidade Para o Bruno Braga Lá para o outro lado Pedalou O Bruno Braga E em cima dele tem Kiki Kiki Na marcação Tinha Kiki Kiki Levou a melhor Tive de lateral Rodrigo Júlio Já fez o toque Para o Dom Tentou devolver Devolveu errado O Bruno Braga Está com ela Capitão da equipe do Boa Viagem Procurando alguém Fez a jogada Com o Renatinho Camiseta 14 Renatinho chutou Defendeu o Rodrigo Já fez a jogada Rodrigo Para Dom Lá vem com tudo Na realidade era o Botinho Fez a jogada lá do outro lado Com o Kiki O Kiki está por aqui Ele vai tocar Tocou ainda não Está com a bola na marcação Tem o Bruno Braga Fez o passo errado Lá vem Boa Viagem Agora mais uma vez Bruno Braga Procurando alguém Tocou aqui agora Para o jogador O Vitinho Camiseta número 8 Chegou Fez o toque Defendeu o Rodrigo Lá vem de volta Vem com tudo Da equipe do Kixadá Kiki fez o toque Lá para o outro lado O chute Chega No carrinho Na hora certa Bruno Braga E caiu O jogador Bruno Braga Alex Caiu Fez a tentativa Conseguiu defender o chute Do atleta da equipe De Kixadá Ficou no chão Bruno Braga Sempre bem posicionado Ataca e defende Muito bem Está aqui fora Uma delas Chegou duas bolas Agora Se bola era o que Está faltando As bolas chegaram Quanto tempo Alex? Acabou Acabou Fim de papo a um Nesse primeiro tempo É com você Alex Gomes e Danilo Silva Vai daí Alex Deixa eu conversar Bem rápido com o Rui Ele tem muita coisa Para passar os seus atletas Terminou o primeiro tempo Jogo pegado Rui A equipe do Boa Viagem Começou abrindo o placar Com uma zero Gol com assistência De Bruno Braga Fica de calcanhar Finalizou com muita felicidade Mas O Kixadá Empatou Durante Boa parte do jogo Foi superior em número De finalizações Mas próximo ao término Do primeiro tempo O Boa Viagem Retomou as rédeas E passou a atacar O que fazer Para conseguir o gol Da vitória Para conseguir ampliar Abrir Mais este placar Boa noite Alex Boa noite a todos os ouvintes Primeiramente Quero agradecer vocês Pela cobertura de vocês Pelo espetáculo de cobertura Estamos aqui diante De uma forte equipe De Kixadá Grande jogo Jogo de terceira fase Jogo definido em detalhe Quem errar menos Pode sair daqui Com resultado positivo E é o que estamos Tentando fazer Agora vamos na reta final do primeiro tempo E essa Essa determinação Esse mesmo comportamento Que tivemos na reta final E no começo do primeiro tempo É o que pretendemos manter Para o segundo tempo Mas sabemos Que é um jogo muito difícil Diante da forte equipe De Kixadá Aí estão as palavras do técnico Rui Vieira Técnico da equipe De Boa Viagem Deixa eu falar Com o autor do gol Aqui nas imagens No destaque De Danilo Silva O Tibica Já está vindo aqui Camisa número 13 Da equipe de Boa Viagem Que teve ali a felicidade Acredito que até É uma jogada bem tática Onde você se posicionou À frente do goleiro Recebeu do Bruno Braga E finalizou De calcanhar no fundo do gol Boa Viagem Abriu o placar Mas permitiu Que o Kixadá empatasse E por diversas vezes Tanto o Kixadá Com o Boa Viagem Perdendo a oportunidade De ampliar o placar O que fazer Para mudar Esse jogo E ficar mais favorável A equipe de Boa Viagem Mais uma vez Boa noite Bem-vindo A Rede Conectados Boa noite a todos Da Rede Conectados A gente sabia Que era um jogo Muito difícil Porque a gente Sempre joga com o Kixadá Então a gente esperava Esse jogo muito difícil Agora é A gente vai sentar ali Com o professor Rui Consertar os erros Que a gente Cometeu aqui E vamos sair com essa vitória Em termos do gol É jogada que a gente faz Trabalhada A gente treina Para fazer isso Quando chega A gente faz Graças a Deus Tive método De fazer o gol Não foi